Bem, essa concessionária já é mais que tradicional aqui no bairro Alto da 15, essa é a Hyundai Slavel, exatamente aqui na rua Itupava. A gente falou com o Rodrigo, que é o gerente de vendas, porque é interessante porque todos os modelos Hyundai, a pronta entrega, eles têm por aqui, inclusive os últimos lançamentos. Agora é interessante, para o microempresário, para o gestor de uma empresa, para otimizar as entregas, principalmente em áreas urbanas, a HR é fantástica, é perfeita, não é isso, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, é o veículo mais vendido, utilitário, em Curitiba. Essa dúvida eu não tenho. Eu fui conhecer o HR, fazer um test drive e adquirir, é imperdível. E eu gostaria de frisar que somente esta semana, aproveitando a oferta no Shop Tour, é imbatível. A R$ 56.700, você vai levar zero quilômetro esse maravilhoso veículo. Ele vem no chassi interessante, você pode colocar carroceria de madeira, carroceria de metal, furgão, para qualquer necessidade que se faça, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Bom, tem opções de cores, tem essa daqui no metálico, mas tem a branca também, a tradicional, corre para cá. Reforça para a gente, então, você está aqui na Itupava, que número é, o prédio? 918. Está aí o telefone de vocês. 391-2000. Aproveite agora a HR aqui na Islavel, vem.